A gente pode ver na frente mesmo que tu és A luz de dia, a luz de dor é A luz da vagina, a luz do que você quer Saber o que mais a vida é ter E ver a gente pode ver a gente que vem Vai! 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 Soja comigo! Vai!